Sim, começa aqui, ó. Um, dois, três, tá... Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabem segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei